Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou Jorge Fonseca e no vídeo de hoje eu vou dar uma caminhada aqui pelas praias de Florianópolis. Eu estou hospedado aqui na praia de Canasvieiras, fica no norte da ilha. Vou dar uma descida, caminhar aqui pela avenida de dentro do bairro e sair pela praia para mostrar para vocês o alargamento da faixa de areia que foi feita em 2020. Se você é novo aqui no canal GVT, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e coloca nos comentários o que mais você quer ver, o que você acha que está faltando aqui nos vídeos, comenta o que você achar melhor e mais útil. Então vamos comigo nesse passeio caminhando pela praia de Canasvieiras em Florianópolis! Hoje, em 2021, estou aqui gravando em julho de 2021, férias, porém sem férias, por causa do coronga, né? Então o pessoal não está desfrutando muito. Mas hoje o preço que eu paguei foi 400 reais por 3 dias. 400 reais por 3 dias. Eu achei um preço muito razoável, até porque sai pouquinha coisa a mais de 100 reais por um dia e na verdade vale muito a pena, porque aqui é um lugar muito bonito, muito tranquilo. Agora a gente está no domingo, são 10 horas da manhã, está um pouquinho frio, mas nada que impeça de sair aqui pela cidade. Eu vou dar uma voltinha ali e vou chegar na praia para poder mostrar para vocês. Aqui é a cobertura do flat onde eu aluguei. Agora vou mostrar um pouquinho do flat que eu aluguei. É uma cobertura, tem churrasqueira, tem toda essa área aqui, dá para fazer uma festa bem legal. Uma das coisas que chamou muita atenção foi o preço. O preço foi bem razoável, até porque nós estamos ainda sofrendo com os resquícios da pandemia. Aqui tem uma cozinha com espaço também para computador, uma cozinha completa. Só não tem micro-ondas, mas o micro-ondas tem na entrada do prédio. Ali tem uns quartos, está um pouco bagunçado, mas é um apartamento comum, como vocês podem ver, com dois quartos. No caso desse apartamento aqui, cabem sete pessoas e eu estou bem confortável, porque cabem sete pessoas e eu estou aqui de boa. O prédio é muito legal e vou voltar aqui para a varanda. Eu estou aqui em Canasvieiras. Dá para ter uma ideia, eu estou mais indo em direção à Praia Brava, apesar de que, a ponta das canas, apesar de que ali no final da rua está a praia. Eu vou descer agora e vou dar uma caminhada lá para a gente conhecer um pouquinho da Praia de Canasvieiras, em Florianápolis. Então eu estou aqui um pouquinho mais do meio da praia. Eu estou um pouquinho mais à direita, que é a parte onde começam os quiosques e tal. Aqui tem uma parte de avenida, essa avenida onde o pessoal pode estacionar os carros e tal. Eu acho ela muito tranquila, é uma avenida de baixa velocidade. É uma das poucas praias aqui que tem essa orlazinha aqui. E não é muito também não. É um espaço de, coloca aí uns mil metros, um quilômetro mais ou menos, de orla. As praias, a maioria já tem os imóveis que são muito próximos ao mar. Então, não tem geralmente essa rua assim, só uma ruazinha mais apertadinha. Mas aqui, ó, está o precioso Mar de Canasvieiras. Olha esse mar como é que está no dia de hoje. É uma pena que seja um pouco frio, por isso que o pessoal usa muita roupa aqui, né? Mas esse mar está maravilhoso. Pra quem conhece aqui, Canasvieiras vai se localizar agora. Somente os argentinos que costumam vir muito pra cá. Aqui a gente está no meio da praia. Pra lá está o Pier, o Pier de Canasvieiras. A praia está bem cheinha, mas a maioria das pessoas está fazendo exercício mesmo, todo mundo respeitando o distanciamento. Nada muito praia baladeira não. Lá tem as escurnas dos passeios que levam para as outras ilhas. E é assim. Assim ficou a faixa de areia. Na verdade, um ano depois, já foi comido bastante aqui. Se a gente começar a perceber legal aqui. Ali tem duas senhoras e a altura da parte que já foi comida dá mais ou menos a altura do joelho. Então, digamos que pelo menos aí uns 50 centímetros de areia já foi levada de volta pro mar. Espero que exista algum tipo de manutenção ou daqui uns anos joga mais areia de novo. Acho que esse sistema de aterro precisa ser feito periodicamente, né? Porque eu vejo praias em outras cidades que realmente estão bem arrasadas assim pelo mar. E é como eu digo, se lugares como Dubai, Índia, China, eles têm feito muitos aterros. E a gente também não pode deixar pra trás. Nossa areia é bonita, é limpa. Aqui a areia é um pouco chapadinha, não chega a ser fofinha igual no norte do Brasil. Mas a paisagem é espetacular. Aqui tem a colônia de pescadores da praia de Canasvieiras. O que chama muita atenção realmente é o inverno. Tá todo mundo de roupa. Tem um ou outro gato pingado ali de sunga. Eu já me arriscaria a colocar uma sunga porque eu sou da praia, né? Então, colocaria uma sunga tranquila agora. Colocaria não, tá aqui por baixo. Eu só não vou tirar porque dessa praia aqui eu vou pular lá pra praia de Jurerê. Dá uma olhada aqui no canal GVT, que eu também vou fazer um vídeo lá em Jurerê. Mas vai ser um vídeo bem light, igual o vídeo da praia mole. Só de caminhada mesmo, sem muita apresentação. Só pra poder vocês relaxarem. Não vou fazer nenhum tipo de narração. Mas aqui em Canasvieiras vale a pena porque é uma praia bem legal. Eu gostei muito. Posso dizer que depois da praia mole, Canasvieiras foi a que me agradou mais. aqui nesse sentido de desfrutar da praia. Tem os restaurantes aqui, os paradores. Eu vou andar até ali onde a praia começa efetivamente. Vou mostrar pra vocês o centrino também. Então, essa parte aqui tá bem legal. Eu gostei muito do alargamento da faixa de areia. É bem longa, ficou estilo Copacabana Ipanema. Porém, como eu disse, o mar já tá levando tudo de volta. Vamos ver se vai ser preciso manutenções periódicas ou... Eu acho que esse trabalho é um trabalho constante agora. Não tem jeito. Depois que jogo areia na orla tem que ficar jogando sempre. Eu estive na Praia dos Ingleses, por exemplo. É uma pena que não tem nem um pouquinho de faixa de areia. Ou seja, a faixa de areia é essa daqui pro mar ali. E aqui onde a gente tá andando já é o início das construções. Típico das praias do sul, os carrinhos de drinks e caipirinhas que os estrangeiros tanto amam. O Poço Salva-Vidas aqui eu também achei super legal. Ele é enorme, mas ele é o unicão. Tem alguns postos avançados, que são os menorezinhos, só pra Salva-Vidas ficar. Mas esse aqui é uma casinha completa. Ficou bem legal, eu gostei muito. E, como eu disse, tô caminhando aqui pra entrar na avenida principal. Pra mostrar pra vocês um pouquinho do centrinho também. Porque me chamou muita atenção de Canasvieiras é que fosse um lugar tão bucólico, tão búzios assim. Lógico, tem um quê de estar numa cidade grande, importante. Mas eu achei muito bucólico. E as lojas também de souvenirs, elas são muito parecidas com as lojas de souvenirs que tem lá na Argentina. Nas cidades turísticas da Argentina. Na verdade, vários pontos turísticos aqui tem alguns quays que são muito argentinos. E acho que isso é o que pode agregar entre Brasil e Argentina. Essa questão da colaboração do melhor da Argentina vir pra cá e o melhor do Brasil ir pra lá. Aqui também a gente tem o mesmo problema de lá de trás, que é o mar já fazendo essas falésias aqui. Porém, o mar é incerto, né? A gente nunca sabe o que que vai acontecer. Então, pode ser que do nada venha mais areia pra cá. Bom, vamos ali mostrar o painel Eu Amo Canas Vieiras aqui na avenida principal. Olha que prédio bonito ali na pontinha. Como eu comentei, daqui, essa é a avenida principal, né? Daqui pra parte da esquerda não tem avenida. É tudo assim. Prédio, praia. Prédio, praia. Mas a faixa de areia também foi alargada e ficou espetacular. Olha, muito agradável, muito agradável. E daqui pro lado direito, do meio da praia pro lado direito, tem uma avenida que começa aqui, né? Na metade. Mas ela não tem nenhum quilômetro, acho que se tiver um quilômetro é muito. E o painel aqui, I Love, Eu Love Canas Vieiras, que tem toda a cidade, né? Não pode faltar. Então, aqui na praia também não ia deixar de ter. Vamos visitar aqui a pracinha. Tem um monumento ali no meio também, que a gente dá uma olhadinha. Mas aí, ó, tá aqui. Eu Love Canas Vieiras. Será que é o Vieira que plantava cana? José Carlos Dauques. Não sei quem é. E também não tenho muito tempo pra ficar lendo. Mas tá dizendo ali que é o desbravador. Ele deve ter sido o cara que chegou aqui primeiro, né? Aqui tem uma gruta. Gostei muito também. Ali dentro tem uma Nossa Senhora. É uma atração religiosa. Vai dar pra enxergar por causa do escuro. Mas ela é a gruta de Nossa Senhora. E não consegui enxergar também. Tava bem lá dentro. Mas é só dar uma googleada que dá pra descobrir de quem é essa gruta. E agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui na Rua Central. Só pra mostrar um pouquinho das lojinhas. Vocês vão ver aqui como é legalzinho aqui a parte. Uma coisa também que chama muita atenção. Que eu gosto muito. Que as avenidas principais. Aqui tá em manutenção. Mas dá pra perceber aí. As avenidas principais elas tem ciclovia. Na verdade ciclofaixa, né? Que é destacada do trânsito. Não é compartilhada. Ela é destacada do trânsito. Porém na rua. O que eu acho que é o ideal. Que toda cidade deveria fazer. Que é tirar o estacionamento. E colocar a ciclofaixa. Porque ela é muito mais necessária do que o estacionamento. Um carro de uma pessoa parada. Enquanto várias pessoas precisam transitar. E tem um carro parado. Então, nada. Pra mim, estacionamento na rua. Se não tiver ciclofaixa, também não tem que ter estacionamento. Aqui deu pra conciliar tudo. Calçada larga. Estacionamento. Ciclofaixa. Só que só tem um monte de trânsito, né? E aqui o cruzamento da esquininha. O último cruzamento. Se você vem das praias lá do sul. Ou vem do centro de Florianópolis. Pega aquela rodovia 040, se não me engano. Que é aquela via expressa grande. E vem até aqui. Eu vou corrigir aí no vídeo o nome da rodovia. Vou deixar escrito aí. E você pega aquela rodovia e vem até aqui. Basicamente aqui é o final. Ali já está a praia. E aqui é o final do caminho de quem vem do centro. O último local. Ali na frente tem o último semáforo. De lá pra cá nada de semáforo. Nada de trânsito. Mas no momento, né? Durante essa época de 2021. Ainda a gente está no restinho dessa pandemia. Então as pessoas ainda não estão vindo muito. Eu fico imaginando isso aqui no verão. Deve ser insuportável. Mas... A galera deve gostar muito. Porque... É um lugar maravilhoso. Ó, lojinhas de souvenirs. Como eu falei. Tem um monte, ó. E elas são bem legais. São souvenirs que... Alguns tem a ver. Outros não. São bem típicos do Brasil. Mas é tudo fabricado na China. Então... Divertido isso. Mas... É... Vou mostrar ali do outro lado. Tem mais algumas lojinhas também. Tem uma ali que está enorme. Muito linda. Aqui é muito legal que o pessoal para. Na faixa de pedestre. Igual lá no Espírito Santo. É... Então é bem que... O pedestre anda mais seguro. A gente tem... Um trânsito mais... Amigável. Só dar uma mostradinha aqui. Mais uma lojinha. Ó. A ciclofaixa. Mostrando os sentidos. Muito organizado. Muito legal. Aqui, ó. Mais uma lojinha de souvenirs. E é muito típico de praias da Bahia, do Nordeste. Tem casa de câmbio. Tem restaurante. Essa é como se fosse a avenida principal daqui. A noite... No momento não está bombando. Por causa das restrições. Ó. Cantinho do pastel. Mas... É... É... Como vocês viram. Eu só dei uma... Uma caminhada legal. Dei uma volta no bairro. E... É... Pra lá já é a direção do... Do flat. Do apartamento que eu aluguei. Mas se eu quiser descer pra comer, ó. Tem bastante loja. Algumas estão fechadas também. Muita coisa fechou. De vez, por causa da pandemia. Muita coisa está fechada. Esperando reabrir. É uma churrascaria boa. E a gente está quase na hora do almoço. E está trancado. Trancado. Hoje ela realmente não vai abrir. Essa aqui está funcionando. Legal. A alimentação aqui no... Eles já estão se preparando pra abrir. Esse vai funcionar. A alimentação aqui no... Em Santa Catarina também tem um preço muito legal. Não tem nada... Muito... Nada muito... Superfaturado. E... É... Enfim. Venha. Venha. Venha pra... Canal... É uma propaganda grátis. Mas, na verdade, esse é o... É o intuito do meu canal. Mostrar lugares que... Valem a pena. Eu estou aqui... Por escolha. Eu... Decidi vir pra... Essa praia. Depois de pesquisar muito. Eu indico também... A Praia Mole. Que é um lugar muito lindo. Mas... De... É... É... Alugar pra ficar. Né? Acredito que teria um pouco de dificuldade. Pra ficar lá na Praia Mole. Justamente... Por questão de... Pouco... É... É... Pouca oferta de imóvel. Mas aqui em Canasvieiras tem bastante. Por isso o preço tá até legal. Tá bastante... É... Convidativo. No momento. É... Espero que quando a... Temporada alta vier, o preço também não mude tanto. Porque... A gente também... Tá lutando aqui no Brasil. Mas se o preço mudar... Que o salário acompanhe. Esse é o importante. O importante não é ser barato. O importante é a gente ter... O dinheiro pra pagar. Se todo mundo tiver dinheiro e dignidade... Pode ser tudo caro que a gente vai ficar feliz. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Como eu falei, essa avenida é bem tranquila. Os carros vandam bem devagar e tal. Aí aqui o parquinho. Tô de volta na praia já. O rolê aqui é esse. Dá uma voltinha na praia. Dá uma voltinha nas lojas. É tudo muito próximo. Muito de relaxamento familiar. E vale a pena conhecer. Então... Vou só dar um... Um pulinho aqui na areia mais um pouquinho. Pra me despedir. Em grande estilo. Porque... Esse é o meu único vídeo aqui em Canasvieiras. Eu vou aproveitar as outras praias agora. Como eu comentei, vou na praia de Jurerê. Fazer um vídeo. Já fiz vídeo na praia mole. Já fiz vídeo nas dunas ali do Santinho. Que fica atrás daqueles morros. Ali atrás daqueles morros é a praia dos ingleses. E pra lá, depois da curva à esquerda, é a praia do Jurerê. Então... É... Tô muito bem servido de praias. Mesmo no inverno. Gostei muito dessa opção. Vim sentir o friozinho. Mas ao mesmo tempo, também tá aí a praia. Agora eu vou fazer algo que eu não tenho feito nos meus vídeos. Mas nesse aqui, vou fazer também que é virar a câmera. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Porque a gente tá gravando. Mas... Eu vou me despedir. Aqui... Em Canasvieiras. É uma praia maravilhosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de deixar o seu joinha se você gostou. Isso ajuda muito o meu trabalho. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Também compartilha o vídeo pra que outras pessoas possam conhecer. E se você tiver dúvidas, pode perguntar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E... Até o próximo! Tchau!